O governo do estado deve a Manaus, não é só dessa gestão, de outras gestões, deve 800 milhões de reais a Manaus. Porque essa apropriação que vários governos fizeram e que esse faz também dos recursos do FTI, que foi feito para tecnologia, para turismo, 32% pertence aos municípios, desse 32%, mais da metade pertence a Manaus. Nada disso é passado para nós. A gente fica assim, é obrigado a ir reclamar na justiça, enfim. Então eu acredito que o governador deve estar ajudando Manaus, sim, nas suas orações. Ele deve estar rezando com Manaus fervorosamente todos os dias para compensar a falta de trabalho aqui na cidade. O senhor pretende reaver esse dinheiro, etc? Eu disse a ele que ele não precisava pagar tudo de uma vez, nem pode. O estado do Amazonas é um estado falido. Diferente de Manaus, que é a cidade mais organizada fiscalmente do país, com a melhor previdência do país. Mas eu disse a ele, governador, pague 5 milhões por mês. 5 milhões por mês. Se organize e pague 5 milhões por mês. No final do ano são 12 milhões, 120 milhões, né? São 60 milhões. Em dois anos são 120 milhões. Em poucos anos, o senhor não mexendo mais no dinheiro do FTI e vivendo do seu orçamento, o senhor vai organizar o seu estado e o senhor vai se colocar em dia com a cidade de Manaus. Porque se tem um crime, um suicídio que algum homem público pode cometer na sua vida, e eu já disse a ele de maneira muito fraterna, muito querida, eu digo, não volte as costas para Manaus. Não volte as costas para Manaus. Porque você olha os exemplos para trás. A pessoa que você derrotou virou as costas para Manaus. Outro virou as costas para Manaus e não acabou nem um pouco bem. Manaus é a cabeça desse estado, Manaus é o espírito desse estado, Manaus é a locomotiva que puxa o crescimento desse estado. Então, virar as costas para Manaus politicamente é um suicídio que eu jamais cometeria. Seja porque eu amo Manaus, seja porque eu sei muito bem dar valor às coisas que têm valor. Ele ainda está em tempo, ele está começando, vai ter que ficar com a casca mais grossa, vai deixar de ser tão inexperiente aos pouquinhos e vai engrossar a casca. É o que eu recomendo. Seja para apanhar, seja para ser criticado, seja para defender os seus projetos, enfim. Mas saia dessa inércia. Essa inércia está fazendo mal ao estado. Qualquer momento a gente vai voltar com outras informações aqui no atual.